E salve salve rapaziada veterinária, trazendo aí pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí o desafio da rosa né, que aqui eu já ganhei Acordei bem cedo hoje, deixa eu ver que horas são agora, 6 horas Acordei umas 5 e meia, já joguei o desafio com o pessoal aqui que eu encontrei E fiquem com o vídeo aí, onde eu vou estar mostrando uma partida em cada modo Nós infelizmente perdemos uma partida no caça estrela, porque a gente trollou Mas é isso rapaziada, se você gostar do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações E bora pro vídeo doidão Bora lá rapaziada, começando aqui E nossa comp aqui a gente vai estar usando o pinguim midi, amber lateral direita e tara esquerda, beleza? Uma comp muito forte, acho que uma das mais fortes do mapa Bora aqui, bora Beleza Beleza, bora lá Esses caras estão com a comp muito forte também rapaziada Mas nós somos bons Estão revividos esse tipo Nós somos muito bons Eles não querem perder também, pero vamos por eles Eu não quero perder Esses dois que eu tô jogando só argentino rapaziada, só meio engraçado hein Faruco Ah, falei meu Twitter Eu já falei, gordo, que eu vou deixar na descrição, eu sou pelo tudo Pra que esbora, rapaziada Que culo roto Que merda fala, filho do trope Bora lá Você perde para o trope Você remanda um saludo ao capi da série Não, 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 não Aqui eu achei fácil rapaziada essa partida hein Muito fácil E a gente dominou aqui, eu fiquei na lateral esquerda O Faruco no meio E o Mateu na direita É o que? Eu sei, gordo, eu sei que eu sou muito bom do Itara Vamos que bora, bora que bora, bora que bora E bora lá rapaziada Aqui terceira partida do segundo mapa A gente tá ganhando aí, por enquanto a gente ganha as cinco Bora lá Borrosa e Pipe Vamos ver aí como é que a gente vai sair contra essa comp Nós estamos aqui de Pan, Tic direita e Amber esquerda Sua comp tá dando muito bom aqui As duas partidas os caras fizeram só 20% Bora lá Metei a movimentaçãozinha aqui Que é pra Pipe errar bastante tiro Essa daqui já tá dominada também, sei lá Rosa tá colocando moita aí, mas tá meio perdida Amber pega aquela moita ali rapaziada Começa a colocar óleo e é difícil até perder O Pipe já foi ali O problema é que a Rosa vai pular e eu não vou gostar disso Vou tentar matar ela aqui Põe quando tiver de perto é autofire e movimentação rapaziada Bem fácil Ó, a Pipe pulou Meteu o louco ali Bora aqui, bora A Rosa usou ult Pra colocar moita dentro da área Nada a ver com o que ela fez aqui E aqui acho que já foi, hein Sei lá 88, 89 Bem safe essa partida também Tá torreta aqui pra dar uma tancada E é isso, bora lá pro próximo modo E bora lá rapaziada aqui Terceiro modo Nono na partida aqui Não perdemos nenhuma por enquanto Estamos usando aqui Coach, Tick e Daryl Muito a pé essa compzinha aqui Tick na direita Segurando ali O Coach e o Daryl avançando Beleza? Deixa eu dar uma ajuda aqui Nossa, esse Daryl anda muito reto Que isso O Daryl é o melhor do mundo Bora que esbora Tem um Gain e uma Amber Se eu não me engano Lá na base deles Gain pulou aqui Tenta fazer alguma coisa Morreu Tô de ult Vou abrir lá o meio O Farruko já tá lá em cima Vou deixar esse Daryl ali Porque o Farruko vai defender Bora lá Muito dano aqui No cofre É, aqui já foi família Bora lá agora Pro último modo, né Nem sei qual é o modo Deixa eu ver aqui Caça Estrela Bora lá Bora lá rapaziada Última partida aqui A gente acabou perdendo Uma partida aí Mas Nenhum problema A gente tava zoando aqui na Cal Acabou trolando Começamos ganhando E perdemos no finalzinho Da partida que os caras Tava de tique Broca E o Taro 2 E uma lateral Conseguiu matar 2 da gente Acabou perdendo Mas Queria ganhar invicto aí Mas infelizmente Já Correu esse contratempo Mas bora lá A gente tá aqui de Sprout, Boi e Nani Beleza? Nani fica pegando Cabeça na base Enquanto o Boi E o Sprout Fica segurando Nossa, eles também Tão com estratégia boa lá Mas bora lá Tamo ganhando aqui É, Matheus Você tem que Pegar Escudo E tancar na cabeça Agora Como eu já falei aí Tô jogando com esses Dois argentinos aqui Tanque, tanque, tanque Tancaram? Boa, né Também posso guardar Muros para Romper lá a cabeça Da Nani Se queira Piper vai pular Matei a Nani aqui Bora lá Acho que a gente vai ganhar Essa aqui Provavelmente Mateu acabou morrendo aqui Mas não tem problema A Nani vai morrer de novo Matei a Sanani Várias vezes já Bora lá Bora Bora que Bora Mateu, matou aqui Matei o Boi A Nani tá sem acessório lá Então ela tá tentando avançar Aqui de CR7 morreu pra bomba Que agora não é mais CR7 É Faruco Agora que esbora Acabando aqui a estrela A partida com 300 estrelas E eu achei fácil hein rapaziada Sei lá Utilizem essas comps aí Que eu passei pra vocês E é sucesso Bora que esbora 170 de vida Então é isso rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Beleza E se você é novo aqui no canal E ainda não é inscrito Se inscreve aí Vamos ver aqui como é a skin da rosa Bora que esbora Muito bonita aqui Rosa esqueleto Mano Gostei pra caramba Muito OP Já ganha Já vem com 3 pin logo Nossa OP Deixa eu colocar ela aqui Pra ver se é bonita mesmo Cadê rosa Aqui É bonita hein Aqui os 3 ganhou mano E é isso rapaziada